Boa tarde galerinha de Xangrande, nós vamos iniciar um vídeo aqui para mostrar para vocês o trajeto da cidade até o sítio de Itaboquinha. Passando no centro da cidade. Praça da Bíblia, retorno para chegar à descida do santo. Subindo aqui, damos acesso à rodoviária da cidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui fica o cemitério local. Seguimos em frente para pegar a PE-71. Vamos lá. 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 Aqui é o seito de teu Joãozinho, pessoal. Aqui do lado fica a fábrica de tecidos, aliás, de costura, né? Fábrica de roupas de serviço, fardas de trabalhar. E aqui seguimos em frente. Esse é o famoso seito de Itabauquinha, da família Lins. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ali é o seito de Dona Torrinha, onde tem a antiga escola. Que hoje não tem mais. A gente estudava aqui, pertinho. Em seguida, não tinha mais a nossa série. Fomos estudar na cidade. Por isso, na época, não tinha carro de prefeitura. A gente ia a pé. Aqui era a casinha de teus homens, que hoje não mora mais ninguém. E ali está. A nossa casinha, onde minha mãe criou nove filhos. Seis mulheres e três homens. A casa de Beluxa ali, pessoal. Há muitos anos que ela mora ali. Me ajuda aí, Thiago. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o sítio de Itabauquinha. Vamos conhecer um pouquinho mais lá dentro. Chegamos aqui, ó. No sítio de Itabauquinha. Que eu ainda não tinha mostrado. Estou mostrando agora. Aqui é a casa onde nós fomos criados. Está tudo verdinho, pessoal. Tem chovido muito aqui. Como eu falei no início do vídeo. Olha o pé do Pitomba. Que coisa mais linda. Aqui é a mesinha debaixo do pé do Pitomba, gente. Para a gente conversar, bater papo. Aqui é uma construção. Que meu cunhado está fazendo aqui um quarto, né? Para aumentar mais o espaço. E aí vamos entrar na nossa humilde casa. Está um pouquinho bagunçado, pessoal. Porque aqui só vem gente de vez em quando, né? Final de semana, quando quer descansar, ficar à vontade. Aqui está os quartos. A geladeira está desligada. Acredito que desligaram para lavar, né? Aqui é a cozinha. Bem simples. Tiago, abre aqui essa porta da cozinha, por favor. Aqui ficava o quarto dos filhos. E é isso aí, galerinha. Mostrei um pouquinho da casa onde eu fui criada para vocês. Um abraço. Obrigada por assistir até o final. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Deixe seu like, pessoal. Um beijo a todos. Aos meus seguidores. Fui!